Música Fala galera em Youtube, aqui quem fala é o Twin Games e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo do meu, do teu, do nosso canal E vem galera, hoje eu estou aqui na nossa série Survival Multiplayer, ou é Multiplayer Survival que eu esqueci o nome, haha que engraçado E nós estamos aqui com o Magic, eu esqueci de chamar o Caolho, fala aí Magic Fala galera, quem fala é o Magic? Deixem seu like nesse vídeo e confira meu canal na descrição do vídeo E eu acho que o seu canal é Anticraft, não Magic, entendeu? Então você troca o nome do seu canal, né? Porque do seu nome aí do Mining, porque tá Magic, entendeu? Pronto, eu vou falar agora, vamos lá pessoal, renovação aqui agora Aqui é o Anticraft, mais um vídeo de Minecraft com o Twin Games pra vocês Fala galerinha Ah, cala a boca Fala Fala galerinha Opa, deixa eu começar? Fala, fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Anticraft e mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje nós vamos, nós vamos começar uma nova série, o nosso primeiro episódio da série Sobrevivendo com o Toquinho Games Estou na Cal, no Skype com o Toquinho Games Fala Toquinho Fala galerinha, sou eu, o Toquinho Games e eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês no canal do Entity E a gente tá aqui nessa nova série, tanto no meu canal como no dele Então ele vai tá deixando aí na descrição do vídeo a visão do meu canal Que comecei a gravar um pouquinho antes que ele Então vocês vão ver aqui os preparamentos pra gravação dele Então, né? Foi um pouquinho engraçado É, 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 tá bom, tá bom É assim pessoal, e nós já estamos na nova versão 1.9 Só pra conferir 1.9, a nova versão do Mine que nosso Mine já atualizou Como o meu Mine é original do... Ô véi, mata a aranha, a aranha vai matar Como o meu é original e o do Joquinho é o pirata, não tem diferença nenhuma, eu acho É, só que as vezes vem um pouco, você morreu por uma aranha, tá bom? Só pra avisar Pro Spyder, tá aqui Spyder, WTF Nossa, vai recuperar meus itens que eu quero mais Ai, credo, tem um aranha aqui na porta Nossa, que bug Deixa aqui suas coisinhas aqui no baú Pegar aqui metade das pedras pra mim Suas coisinhas tá no baú Se você não bota não, se você não bota não, tamu Oxi, vou fazer uma arena PVP aqui pra gente lutar Vamo lutar, vamo lutar Vamo lutar, vamo fazer a espada, vamo Toma a sua Mineira hoje Vai lutar? Ah, vai morrer, vai morrer Começou a folia Vou fazer PVP com aranha, pessoal Você pode tá conferindo aqui que eu tô fazendo PVP com aranha PVP com aranha Vamos observar aqui, aranha, gente, quanta coisa ainda aqui fora Meu pai amado Chupa, chupa Oxi, é meu Deixa eu botar, eu vou botar no baú Deixa eu ter um pé aqui de pé Ai, gente, que bugado Ai, eu botei claro, bugado Peste sua porta, guri É assim não, assim faz um abato É assim, assim, assim Um abato também, assim, assim, assim Gente, eu botei minhas madeiras no baú Que ódio Nossa Ah, não Eu sei fazer E, gente, estamos aqui fazendo uma picareta aqui Sabe, gente Não, eu tô fazendo, eu não tô fazendo picareta, não Mas eu tô fazendo uma picareta Tô fazendo uma espada pra te matar É sério, dá pra parar Aff Ai, não, o meu teclado bugou, isso sim Ai, credo Ui Ai, voltou, voltou Deixa eu ver aqui O nome dessa série E bugou de novo O nome desse ep Cala a boca O nome desse episódio vai ser Minerando pela primeira vez na vida Na vida não Não vai nem por aqui Calma aí a casa que eu fiz pra o pessoal ver aqui O lerdeza, meu Deus Eu tô com a mão, eu não posso fazer nada Bota as duas então Ó lá Bota as duas Aê, aê Ah, você para Você vai pra minha frente, como é que eu vou chegar? Chegando Nossa, o velho, você tava fazendo aquilo com a mão Eu não tenho machado, eu não posso fazer nada Oxi, não é o machado que você usa? Oxi, bora lá, PVP aqui, agora, bora Eu não tenho nem espada pra te matar Bora, agora PP Pou É sério isso? Espada assim aí na mão Ai, dois corações, socorro Morrei pra Magic Games, olha que bonito Morrei Ah, não Você morreu pra 8 de craft Eu não mudei a minha Meu nome ainda Não muda Ah, esse canal é Raio deus nasceu nessa dungeon Olha que dungeon chato Aí fez Ah, eu nasci na cama aí Ai, mano Onde foi que eu nasci? Gente, que buga Ai Gente Uai Eu tirei dois corações Eu não sei onde eu tô Ah, tá, você tá aqui Ai, que susto Miserastro Minha nossa Bug, bug, bug Bug, bug Bug, bug Bug, bug Eu tô ali da banana Menino, menino, menino Menino, menino Menino, menino Tô de novo na área Tchê Eu vou postar as coisas no baú de novo Tchê Um tuquinho Um tuquinho games Tchê Você está gravando? Tchê Grava esse momento aí agora Tem um creeper abaixo de mim Ai, tem um creeper Vamos lá, gravando, gravando, gravando Gravando Eu consigo ver Eu consigo ver através das coisas Tchê Tuquinho eu acho que sou um paranormal me devolve minhas coisas vá ele já tá no baú ah tá vou te dar de novo deixe eu carregar aqui meu mapa cadê minhas coisinhas quer a sua espada dele ou é só pegar uma espada sua tome sua espada e a minha carne que que a carne eu tinha carne meu amigo você tinha um óleo de aranha eu tinha carne sério que eu peguei carne de ovelha o que foi isso que me deu aqui tem carne e carneira assada não é isso eu peguei do ovo é carneira assada foi que eu botei no baú pra você e eu quero metade então é meu não porque você pegou a minha que tinha caído no chão aqui tem oito, as oito é pra mim não tem quatro nada pra você tinha quatro pra cada rapaz você pegou e você pegou na intenção que ia dividir comigo foi eu dividi com você ah então tome tome eu não me deu então gente gente bugão opa já ia te dar tudo ai pequeno oh meu deus que você cavava cave comigo ah sai 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 vai cave para de cavar eu não to cavando essa madeira é mais difícil de cavar vamos lá estamos minerando aqui dia de mineração ai ai dia da mineração a mineração perfeita a mineração estamos aqui minerando galera deixa eu ver se dá pra aumentar aqui o brilho ai socorro chuva poxa você ta abaixo do sol velho e ainda deixa a porta da casa aberta vá vamo ver se consigo aqui vá fazer uma madeira me diga ai como é que faz uma tocha me diga ai vá toquinho vá ta até trovezando já me diga ai toquinho como é que faz uma tocha meu amigo você não sabe não é não deixa eu ir aí pra testar esquente madeira no baú é madeira bruta ou madeira bruta esquenta aqui na formália que já viu esquenta no baú quem nunca viu eu não tenho madeira bruta eu não tenho botado no baú então deixa que eu pego vá vê se ta aí toquejando isso sim é nada demais não ta só pra dizer ah galera eu vou pausar aqui o vídeo até nós conseguimos criar uma tocha uma tocha uma tocha uma tochinha daqui a pouco eu vou pausar meu vídeo aqui então até daqui a pouco tchau nossa ta massa esse vídeo hein peraí que eu acho que eu fiz buguei aqui no gravador desculpa ai gente vou pausar de verdade voltei pessoal tudo na paz ele aqui pegou madeira e sumiu com carvão e madeira e tudo que eu tinha colocado na fornalha espero que ele saiba fazer tocha então já vou fala os ingredientes os ingredientes da tocha é um graveto e um carvão nossa to bugado agora me diga agora me diga ai cheguei bem mais prático me dê um carvão bem mais prático chegar assim pronto me dê um carvão traga logo pra cá pro vídeo não ficar muito escuro e fez ele fazer camadas mais abaixo meu pecado ta bugado de novo bota tocha quando tem um carvão WTF eu zumbi lá calma 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 minerando a procura dos minérios pode vir pode vir pode vir pode vir pode vir desse aqui gente o meu jeito de minerar vai ser um pouco diferentesco vou cavar mais 3 blocos 1 2 3 e encontrei uma caverna vem 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 eu achei uma caverna tá vendo como dá sorte os 3 buraquinhos pra baixo tem uma caverna bem embaixo da nossa casa vem ai quanto zumbi minha nossa senhora tem um né eu digo que é quanto gente não deu to nossa velha eu morri ai ai vou morrer também morri tem bugado tem bugado gente bom pessoal o vídeo fica por aqui se você gostou dessa mineração de mentirinha se você gostou dessa mineração de mentirinha dê seu like se inscreva no canal do meio do toquinho veja a visão do toquinho lá e vai nossa velho o cara foi morto com um zumbi mate o que tinha quanto zumbi aqui dentro gente no meu lugar de mineração tinha um monte de zumbi to matando aqui com a mão meu deus gente olha quanto zumbi e eu matando meu pai amado morri de novo sabe né gente começo de série então eu vou pausar o vídeo aqui meu rapidinho só pra ver se nós consegue pelo menos pegar um ferro ou um cavão porque eu vi cavão tá bom até já já bem galera eu voltei aqui rapidinho só pra finalizar o vídeo cadê você magic porque a gente não ta conseguindo entrar lá porque 3 zumbis tomaram conta e são super fortes tem um creeper tem um creeper o modo de ataque também mudou que acabou dificultando a gente e quando chove que eu to gravando um vídeo no multiplayer dessa bugada marota então vem aca mano porque tem que terminar o vídeo né manicho olha lá tem até com um pá uma hora dessa pegaram nossos itens aqueles safados pegaram nossos itens estão com um pá de ferro eu vou tentar matar eles aaaah aaaah que trabalho olha pra isso tá vamos finalizar o vídeo morrendo então vamos se esconder vamos se esconder aqui na casa na casa ai eu não consegui entrar ai você ta empurrando é você me empurrando entra nessa você me deixou você me deixou morrer você me deixou bate 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 hiring eu to tentando matar ele vem mano vem mano vem mano eu to aqui na porta tô aqui na porta eu to aqui na portaria aqui é tiguinho Da casa morrendo de novo Olha gente, então eu vou tentar aqui matar esses Zumbis Tentar matar esses Zumbis Tentar aqui matar esses Zombis Morri de novo Eu nasci morrendo, o que é isso? Então quando a nossa situação estiver melhor, eu volto Bem gente Eu voltei aqui para finalizar o vídeo Conseguimos aqui matar E tem uma aranha ali, mas ela está no mundo da lua Então posso sair de perto, porque eu não quero morrer de novo E bem, é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já vai deixando o seu like Se não gostou, comente aí Porque não gostou, deixem o seu like Por favor que vai estar me ajudando muito Divulguem meu canal, compartilhem o vídeo Porque estará me ajudando muito, muito, muito mesmo Então é isso aí, falows e fui Dá um tchauzinho aí Eu já falei do seu canal um milhão de vezes Então vamos lá Fala de novo, quero saber Nós estamos aqui com o Magic Games E agora fala aí Não é Magic Games Não é Magic Games Não é Magic Games Não é Magic Games Não sei lá como é que fala Authentic Games Pronto, tanto faz Fala aí, dê um tchau logo Ah, que nunca vi Dê um tchau Fala galera, tchau Tchau gente Tchau 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 Tchau